Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje estou aqui com o Manjal. Não sei se eu falo o nome dele certo. Ele é um sírio, um árabe, que vive na Argentina há cinco anos. Espanhol perfeito. Encontramos o Manjal lá no TikTok. Ele tem um conteúdo bem interessante. Eu achei que seria um grande acréscimo aqui para o nosso canal e uma honra ter um amigo aqui de região. Eu queria que vocês dessem uma olhada no conteúdo dele no TikTok. Dá uma olhadinha. Este TikTok é só para as minhas latinas. Prestem atenção. Não confiem nos árabes que te dizem te amo, te quero, quero estar com você. Todas essas coisas. Solamente eles querem sair de seu país e vir aqui para a América Latina. Há muitas chicas que falaram comigo e me disseram que eles traíram ao árabe que querem. Porque faz uma história de amor através da internet, das redes sociais. E quando chegaram aqui, se foram ao outro lado e deixaram a chica, pobre chica. Então, ten cuidado. Os árabes são muito malos com isso. Hacem muitas mentiras só para sair de seu país. Então, não quero que ninguém se caia com essa mentira. E, por favor, se precisam algo e querem saber algo sobre os árabes, me mandam um mensagem. Para isso estou. Bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem. Você nasceu e cresceu na Síria, né? Nos conte da sua terra natal. Nasci em Síria em 93. E, por favor, até os 21 anos, viajé a Siria por a guerra civil que houve em Siria, que está ainda. Não sabemos quem contra quem. E, por favor, na minha vida lá em Siria, em 2014, empecé a trabalhar. Trabajé peloquero, três anos. Depois, trabalhé chef, três anos. Depois, começou a guerra, em 2011, e começou a complicar toda a vida de todos os jovens. Já não há futuro para os jovens em Siria. E muitos de meu país começaram a sair, porque já não há futuro. E, por favor, minha mãe comunicou com meu tio. Meu tio é o embajador de Siria. Estava aqui na Argentina. E tinha um amigo, e me fez uma chamada para poder sair do país. Em Homs. Homs. Onde começou a guerra. Empeçou a guerra em Homs. E sua família, seu papá, sua mamãe, estão todos bem? Por sorte, sim. Meu papá, minha mamãe e minha irmã estão em Síria. Meu irmão saiu ao Líbano. Por que você não foi para o Líbano? Porque é o mesmo. Também o Líbano tem guerra. E, bom, igual, meu irmão estive na cama um ano por uma explosão de autobomba. Claro, se desplotou a 20 metros de ele e se quedou na cama como um ano. Por isso, eu acho que não há futuro. Não é seguro viver lá porque não sabe quanto desplota uma bomba. Não pensa você em trazer mamãe, papá, família para a Argentina? Sim, obvio, mas quando eu tenho o poder, eu vou mantê-los aqui. Eu estou só aqui na Argentina. Tentando sobreviver, trabalhando, trabalho todos os dias. Trabalhei em uma empresa da Europa anterior, trabalhei em restaurantes árabes. Agora estou sem trabalho por a pandemia. Me sacaram do trabalho por o tema de... Mas sigo trabalhando. Encontrei outro trabalho porque não me gusta estar sem trabalho. Você teve algum choque cultural? Não, aqui os argentinos se tratam muito bem aos árabes. São muito agradáveis. Ajudam muito aos árabes, aos estrangeiros. É óbvio, não todos os dedos são iguais, mas ajudam e gostam aos estrangeiros. E graças a Argentina, que abriu as portas aos estrangeiros, aos refugiados. Argentina é muito grande. Há muitas coisas diferentes de cultura árabe. Entre parejas, entre as coisas que passam na rua, comida, pensamento. Eles são mais livres que nós. São mais livres. Há muitas coisas que... Por exemplo, te dou um exemplo meio gracioso. Como... Llegui a Argentina e vi duas pessoas dando besos na rua. Por exemplo, isso é muito diferente. Em meu país nos passa isso. E como... Como pode ser? Também que... Há muita gente separada de seu marido ou de sua mulher. Isso também é muito diferente a meu país. Em meu país não... Não encontras muita gente que são separadas. Por exemplo, o filho vai ver seu pai e sua mãe em outra casa. Isso também é diferente. O que você acha dos relacionamentos entre jovens? Boys and girls. Muito diferente. Allá é meio complicado. Salen na rua. Ou se vão à casa do outro. É um pouco privado. Isso não se faz, viste? Temos outra cultura, outro pensamento. É um pouco complicado para os novios allá. Os novios, viste, como na película. Ai, te amo, te quero. De la ventana, essas coisas. Tocar a mão nada mais. Acá, não. Acá, te amo, te amo. Vamos à casa. Vamos à la casa. Então, na Síria não vai à la casa. Cada um em sua casa. Não vai à la casa. Ou se encontram em algum momento assim, poquito, e se saludam e se van. Ellos podem ir à la casa. Ellos podem ir à la casa a viver junto quando se casam nada mais. Se não estão casados, não podem viver junto, tampouco podem entrar a um hotel. Porque o hotel te pede o livro familiar. Estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo, pessoal? Não há, já não há nada lá em Síria. Já não há nada lá em Síria. Se eu quero voltar algum dia à Síria, quero visitar a minha família. Para morar jamais. Não. Não. Uma coisa que eu queria perguntar. Eu acho que são mais agradáveis que os outros países. são agradáveis, são muito de amistade, muito de joda. Tem namorada na Argentina? Estive uma novia, um ano e meio, mas depois separamos. Por quê? Passam umas coisas e, bueno. Quando cheguei aqui à Argentina, não pensava em casar-me, porque tinha outro pensamento. Minha cabeça estava cerrada, estava muito celosa. Então, os árabes, em geral, gostam de controlar a mulher. Onde vai? Onde vem? Com quem está? Cabeça cerrada. O árabe, sim. Não é culpa dele, mas onde vivia, ao redor dele, são assim. Então, se cresce e pensa assim. Mas depois de cinco anos aqui na Argentina, aprendi um monte de coisas e aprendi a ser mais livre. e, no final, a confiança em qualquer relação é o mais importante. Se não há confiança, tem que terminar a relação. A sua família aceitaria uma esposa argentina? Sim. Sim, sim. Me gostaria, sim. Algum dia encontrei uma latina que me entende, entendo a ela, me respeita, a respeito. Por que não? Sua mamã, seu papá. Alô, mamã, papá. Eu sou novia de uma Argentina. Vou me casar. Vou me trazer para a Síria, para conhecer vocês. Ok. Não, não tem nenhum problema. Esses acertam o que eu digo. Que bom. Minha família, minha família são cristianas. Eu sou cristiano, não sou musulmã. Ok. Por isso, há muita diferença. Capaz um musulmã não aceita ou tem outro pensamento. Por exemplo, no mundo árabe, não se casam com uma mulher, senão espirgem. Isso é muito importante para eles. Entendem? Eu, quando cheguei aqui, pensava o mesmo. Mas depois dizem, por tal coisa, não vou casar. Mas a maioria dos árabes que estão vivendo lá, não vão casar com a latina, porque não é espirgem, entende? Por isso, muitos árabes que falam com as latinas, vêm aqui, depois o deixam. Porque ainda tem o pensamento cerrado, entende? Têm que viver com os argentinos, juntar-se com os latinos, digamos, para abrir um pouco a cabeça cerrada que têm e saber viver melhor que lá. Há muitos árabes que, obviamente, que vêm aqui e se quedam com a cabeça cerrada e tudo, mas a maioria que vêm aqui e vivem, 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 aprendem, entende? E espero que abrem um pouco a mente, porque a mente, lá em Siria, no mundo árabe, a cabeça cerrada, por isso temos guerra, por isso odiamos entre nós, por um monte de coisas. Mas o que você chama de cabeça cerrada, eles chamam de honor. E eles se imponem a qualquer coisa, é o honor, entende? O honor para nós é defender a nossa mãe, a nossa família. O honor não é sexo, entende? O honor não é que é a coisa entre as pernas. O honor é cuidar a nossa família, cuidar a... Os árabes, o honor para eles é outra coisa, não entende? Só dizem honor, 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 e ninguém faz o honor. Ninguém sabe o que é o honor para eles. Então, você se casaria com uma mulher não virgem? Sim, me casaria com qualquer mulher do mundo. Qualquer mulher do mundo? Com qualquer mulher do mundo que me entende, ele entende, ele me respeita, ele respeita. Ai, cuidado, Marral, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá bom, qualquer mulher do mundo. Cuidado, cuidado. Se vocês se casam, ela pode trabalhar? Sim, óbvio. Óbvio. Sem problemas? Não, óbvio que sem problemas. Pode trabalhar o que ela quer. Entende? E a mim me gostaria casar-me quando tenha meu trabalho, meu próprio trabalho. Aham, ok. No TikTok, você alerta mulheres a respeito de relacionamentos com árabes online. Por que deveriam ter cuidado? Primeiro, eu conheço muitos árabes que têm esse pensamento de sair do seu país, aproveitar de elas para poder sair do seu país. E depois, como aproveitar, entende? Como, bom, falo com elas. Eu cochei de meus amigos, de alguns amigos meus no mundo árabe que fazem isso a propósito para poder sair do seu país. Porque tem muita ditadura, tem coisas que não podem fazer. E há um monte de coisas que são razões para sair do seu país em qualquer maneira que podem fazer. Entende? Já te disse que um árabe lá, por exemplo, não se casar com uma mulher, se não se espirar. Não conhece a cultura, não sabe seu passado. Entende? Por isso, tem muitas razões que chegam que falaram com as pessoas, E isso não me gostaram de nada. Muitas latinas que falaram comigo, me contaram que falaram com um maruíquí, com um egípcio, com um de Siria. Falou comigo, eu o traje aqui, depois me deixou. Entende? Tem muitos casos, entende? Se não tem muitos casos, e eu não conheço muita gente, eu não vou dizer coisas mentiras. Entende? Tem muita gente que me dizem, mas não todos os árabes fazem o mesmo. Obvio que não todos os árabes são assim. Porque não todos os dedos são iguales. Não todos pensam o mesmo. Tem gente mala, tem gente boa. Mas a maioria, os que falam com os extranjeros, obviamente que querem sair do seu país. De qualquer maneira. Te amo, te quero para chegar e sair do seu país. Cabá se a quer realmente, cabá se não, cabá... Há um monte de coisas que vai pensar, mas no final terminam deixando a chica. Esse é o tema. Não sabemos se se mentem ou não, mas a maioria dos casos são assim. Chegan aqui, depois deixam a chica. Ok, ok. Mas depois, alguns deles falam, eu quero mil pesos para não dar a foto para o seu marido, para o seu pai. Claro, depois o amenazam. Isso acontece no mundo árabe, porque ela tem muito medo de essas coisas, porque pode passar sangue. Entendem? Por isso, as mulheres árabes não mandam fotos. E há usuários, por exemplo, no Facebook, não colocam a foto da chica, porque têm medo. Entendem? Porque se o pai ou a família sepa que ela mandou uma foto de ela, ela pode matar. Por isso, pode amenazá-la, mandame plata, ou te mandou a foto, ou isso. Por isso, as relações em Siria não se podem acercar muito. te digo, por isso. Por exemplo, estar junto num lugar só não se pode. Toda a gente está atenta quando há dois estão juntos. Entendem? Não, é diferente. Podem sair juntos quando estão não casados, prometidos. Quando estão prometidos, podem sair a uma cafeteria, a um restaurante, se juntam na faculdade, essas coisas assim. Mas não podem estar juntos em uma casa só sem estar casados. Você recebe ódio de outros árabes pelo seu discurso mais livre? Não, não, não. Ninguém, ninguém. Ninguém. Porque sabem que eu sou, meus amigos me conhecem, tenho um monte de gente lá, todos me conhecem. Não há. E a parte, a maioria dos meus vídeos são em espanhol, não quero que vão entender nada. Se você estivesse falando em árabe, talvez teria ódio, talvez. Ok. Não, não tenho, não tenho medo de que conheçam tudo, porque allá tenho minha família, tenho meus amigos, mas podem defendermos. Tengo muitos conhecidos. Muito bom. Eu achei você tão bem integrado, né, na Argentina. Você tem tanto, parece amor à sua nova casa, à Argentina, ao povo argentino. E é uma coisa muito boa de saber. Minha pergunta, você conhece o meu país anfitrião, a Turquia? Não, não tinha. Não, não tinha, porque quando cheguei aos 18 anos, aos 17, 18 anos, começou a guerra. Então, minha jovem foi em guerra, quatro anos de guerra. Eu vivia quatro anos de guerra em Siria. Não podia ir nem ao mar, nem viajar, não tinha a possibilidade. Começou a guerra. assim que perdi minha juventude em cinco quadras. De casa, trabalho. Trabalho, casa, porque tinha que fazer serviço militar e não posso estar mais longe, porque há muitos controles. E agora, se quero voltar ao meu país, tenho que pagar uma multa, claro, por não fazer serviço militar. Vai preso ou não? Não. Não, não, não. Eu chego à Siria, se eu pago a multa, não vou a serviço militar. Se não pago a multa, me põe o casco, me alarma e andai. Se você pudesse deixar um recado principalmente para as mulheres que assistem o meu canal, que tipo de cuidado elas devem ter? É o mesmo que eu disse no vídeo, que tem cuidado com o... Agora, se eu vou dizer que os árabes pensam que todos são os árabes. Não, eu vou dizer que tem cuidado com os árabes que querem sair do seu país, que dizem te amo, te quero, essas coisas, te aprovechan de ti. Porque o árabe realmente se te ama e te quer, faz a possibilidade de sair do seu país aunque vai morrer. Llega a você e te conhece e te casa com você. O árabe quando se enamora não sabe o que vai fazer. Llega, faz o que pode para poder chegar a você. Não aproveita de ti. Os árabes não aproveita. Por isso, mas tem cuidado com os árabes que te mandam fotos, que te dicen coisas para enamorarte, depois, ou gente que te pide plata. Tem cuidado. No mundo árabe e em outros países mais. Entendem? Em España, por exemplo, não precisam dizer te quero, te amo para sair do seu país porque estão em España ou estão em França, ou estão em Estados Unidos. Mas os árabes a maioria fazem isso para sair do seu país. Por isso, tem cuidado. Capaz está enamorado de verdade, capaz que não, mas tem cuidado. Antes, quando começou a guerra, sim, antes, quando começou a guerra, do 2011 até o 2017, todos os dias. Você está sentado assim e um misil baja no de frente, no de frente, ou uma bomba que explotou e o seu irmão está na rua, ou seu irmão está na escola e o seu irmão e o seu irmão está de estresse. Não sei, você caminhando na rua, não sei, já tem medo que há uma bomba para explotar, um auto para explotar, não sei qual auto. Tem medo. Entende? Antes, agora, se liberou quase o 80% de Siria, agora, somente com a fronteira de Turquia e com a cidade de Etlê. Acá são a maioria do problema. Mas em outras cidades, já mais ou menos, não há como antes. espero que termine isso rápido porque há muita gente que está morrendo sem razão. Quantas mortes no total, você sabe? Na verdade, não posso dar um número, mas mais de meio milhão, acho. Muito triste. Muito triste. Muito obrigada. Eu gostei muito. Se nós quisermos ver o seu trabalho no TikTok, qual é o seu endereço lá? Manhal Asaf. M-A-N-H-A-L. Asaf. Ok. Vou deixar aqui na tela para vocês acharem o Manhal lá no TikTok para vocês verem o conteúdo dele. Conteúdo muito bom, muito engraçado, muito cômico também. Você tem uma veia cômica, né? Um pouco. É? Como? Cômico. Cômico. Engraçado. 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 Gracioso? Gracioso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Foi isso que deu para hoje. Mais gerais, até o próximo vídeo, até a próxima edição. Mais uma vez, agradecendo ao Manhal, ao sírio que vive na Argentina. Um grande abraço a todos os sírios do mundo, aos sírios na Argentina, aos sírios no Brasil. Grande povo, muito obrigada. Parabéns pela força, pela coragem. Vocês realmente são excepcionais e são nossos irmãos aqui na Turquia também. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer que falei com vocês. Foi um prazer muito grande. E em árabe, eu agradeço a vocês para o mohada e o hilo. Nos vemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti